Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí pessoal, pra mais um vídeo detonado do Grand Theft Auto Polo GTA IV! E a missão de hoje com a mama aqui é o Escuela das Ruas! Ruas! Vamos conhecer um cara safado sem vergonha chamado Playboy, rapaz! Olha o pessoal só na dança aí rapaz! Só fazendo a dança do coraio, a dança louca do coraio! Ixi, que onda essa, meu irmão! Na dança do pavão, maluco! O maluco só gravando e mandando a dança do pavão, maluco! Legal! Bem louco! É claro que tu parece um gay, um gayzão rapaz! Parabora, parabora, parabora! 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 Já avisei que vai dar merda isso! Sim! Vê? É as ruas, cara! Que merda! É! O nego só dançando! Oh, o nego também tá querendo dar dança! Tá fazendo... O nego tá querendo! É verdade, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Nico falou verdade. E o cara tá gravando, velho. O Nico tá sendo procurado. E o cara tá gravando. Olha essa merda, cura. O Nico tá aqui, caramba. O Nico tá sendo procurado e o cara tá gravando, velho. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda. O Nico não quer aparecer. O Nico tá puto. Caraca, tá ligou um puto, rapaz. Já fez merda o Nico. Já começou fazendo merda. Falou em dinheiro, o Nico falou. Faço na mesma hora. Vagabundo é foda, moleque. Na moral. Americano. Eu é um bicho filho da puta. Nico parece mercenário, velho. Só quer saber do din din. Que merda é essa. Que merda é um carro se nós vamos limpar essas estrelas. Beleza, a gente vai lá no... Tá os traficantes brabíssimos aí. Deixa eu desmarcar isso aqui do mapa. Não, acaba me confundindo depois. A gente vai lá no... Atrás de uns traficantes brabíssimos aí. Com o Nico vai ficar, ó... Chianinho pra achar onde os caras estão, rapaz. Chianinho pra achar onde os caras estão, rapaz. Chianinho pra achar onde os caras estão, não é estranho. Eu amo essa garra, cara. Eu amo ela, cara. O caras e o drogão estão lá. Pulem atrás dele e nós esperamos. Ó, o cara saiu. O cara saiu correndo. Cagão, sem exceção. Caraca, velho. There he is. We have to follow him to them other leeches, cara. Baby, sucka a day and live by their strengths. A gente tem que seguir o cara, mas não pode chegar muito perto do cara. É que vai demorar que o cara vai fazer um caminho muito longo. Então, pessoal, enquanto eu não chego lá, vou tacar uma acelera até chegar lá, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ué, não era tu que ia fazer isso, playboy? Quem tá mandando o Niko ir lá fazer? É, se ele tá pagando ele, então faz o que ele tá pedindo no Niko. Porque se não, ó, o Dindinho não entra Niko, entendeu? Aí vamos entrar no, aqui, atrás do traficante. Só que a porta aqui tá trancada. Então a gente tem que fazer o que? A gente tem que subir no telhado que tem uma janela aberta lá em cima. Aí a gente sobe no telhado por aqui, ó. Sobe aí. Aí tem uma janela aberta aqui, mas vou pegar uma arma que tem aqui, ó. Beleza. A janela aberta tá aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Aí é só matar todo mundo que tá aqui embaixo, ó. Viado! Que deselegante! Matei. O cara de Doze ali, cara. Ô, viado! Mata ele! Isso! Caramba! Desde o GTA 3 a gente aprende que Doze é complicado nesse jogo. Tem mais ninguém aqui? A vista? Opa, tem um cara ali, ó. Que mentira! Como eu não tô acertando ele, não? Agora a parede invisível! Não gostei! Que mentira! Como que eu não acerto ele, velho? Olha o Nico fazendo merda! Puta merda, Nico! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Anda, Nico! Sai disso aí! Pega um refrigerante aí! Toma um refrigerante aí, Nico! O Nico para o tiroteio pra tomar refrigerante! Caralho, o maluco é brabo! Ai, ai! Cadê o outro? Toma! Toma! Que fácil! Tá de sacanagem, meu amigo! Isso é uma vergonha! Se é que eu fico... Punto da minha! Punto da minha cara! Vamos lá! Vou fazer o seguinte... Vou tacar um... Tem uma luta pra ficar aqui, ó... Cadê os caras? Sai daí, Nico! Caraca, o Nico quase caiu, velho! Punto da minha cara! Caraca, velho! Cadê os caras? Caraca, velho! Quero trabalhar com isso! Ué, cadê os caras? Ali! Não! Oh, mentira eu não acerto o cara! Você joga, gente. Fazer o que? Tá de sacanagem, cara Os caras, como que vamos exertar o cara? Matei, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um refrigerante para encher esse sangue aí Vamos tomar um refrigerantezinho, para ficar a barriga cheia Encheu o sangue também Tá ferro Para de bugar, Nico Puta merda Só tem dois Para de bugar O cara? Onde está o outro maluco? Ali, ali, ali Burro para caraca, atirando para lá e atrás dele Pegar arma aqui, pegar arma desse cara Aí, para sair daqui, dá um tiro na porta e pronto O Nico está a puto Ele não entende que o Nico fica a puto Que não tenta gravar ele, cara Ele não entende isso no Playboy Olha só, ganhando todo o crédito que o Nico veja Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Ai, ai, ai Cada uma, meu amigo Cada uma Missão concluída, pessoal Muito bom O povo ama, rapaz Então, pessoal Esse vídeo fica por aqui Muito obrigado por assistirem Até o próximo vídeo Detonado do Grand Theft Auto Forla GTA 4, pessoal E tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau